Rob Sobbs ao vivo, música nova pra você pedir Vem ver Que eu te amo muito a gente sabe Sabe pra mim forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade sonora do prazer E daí se você é gostosa, que você sobe e desce na festa E você tá virando, tem que pra não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Se faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Sabe por quê? Eu não te largo Se faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Vai me beijar, pede o passo A gente balança no quarto Vai me beijar, pede o passo A gente balança no quarto Vem que ver Robson Alves ao vivo E eu te amo muita gente sabe Já deprova em forma de buquê Quem olhar pra mim e não vê maldade Maldade sonora do prazer E daí se você é gostosa, que você sobe e desce na festa E você tá virando, tem que pra não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Se faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Sabe por quê? Eu não te largo Se faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Vem me beijar, pede o passo A gente balança no quarto Vai me beijar, pede o passo A gente balança no quarto E o contato para show é 98560-8154 Pode ser o Alves ao vivo